Oh, Ravena! Ai, Pato, o que você tem comigo? O que você tem comigo? Ai, Pato, calma, cara! Ai, eu estou meio bêbado, Ravena! Ravena! Sabe o que eu quero fazer, Ravena? O quê? Ai, eu estou... Uma maldição em você! Maldição! Mas que maldição é essa, Pato? Cuspido, Pato! Ah, tá cuspido! Agora é sete anos de azar! Mas o que essa maldição vai fazer comigo? Vai me desevoluir? Essa maldição irá fazer você ficar muito fraca e sem poderes e desevoluída! Você vai ter que evoluir pra poder quebrar a maldição! Ai, droga, Pato! Pato, por favor, não faça isso comigo! Ai, não, Pato, não! Agora! Ah, você me está esforçando essa fila! Ravena ameba! Amebinha! Mais cuspe de Pato! E olha aqui, pra acabar com a sua maldição, toma! Ai, droga! Você fez isso comigo, não, por favor? Ah, claro que não! Dona Ravena, pra você sair dessa maldição, você terá que beijar o Mutano! Mas eu não sei se ele vai querer um bicho feio desse! Ai, 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 que nojo não, Pato! Vamos para a praia, tchau, Ravena! Praia! Ai, droga! Ai, ai, agora que eu sou essa Ravena amanguia super feia! Ele falou que eu teria que beijar o Mutano pra poder evoluir! Mas esse vai ser o ciclo de vida mais maluco do meu canal! Ai, que porcaria! Ah, tem um cachorro aqui, onde é que esse cachorro tá voando? Ei, cachorro, volta aqui! Ah, toma! Já sei! Eu vou pra cidade, porque lá na cidade eu vou poder encontrar o Mutano! E de uma vez por todas, eu é capaz de eu melhorar e ficar mais de boa! Ai, ai, vamos lá! Ai, ai, cheguei na cidade! Uau! Quanto tempo que eu não venho na cidade grande! Que divertido! Nossa Senhora! Ah, tem carros, tem pessoas! Fala aí, tio! Oh, garota feia, horrorosa! Ai, eu sou muito triste! Galera, como vocês podem ver, parece que a Ravena tá sofrendo pra caramba por ela tá desse jeito, né pessoal? A primeira evolução! Então a gente vai ter que fazer com que ela beije o Mutano pra ela poder evoluir, daí se transformar a Ravena normal! E depois evoluir de novo pra se transformar na Ravena Deus! Que é a Ravena mais super poderosa do mundo do GTA V! Então se você tá ansioso pra assistir essa história aí, vai deixando seu joinha e assiste até o final pra gente ver os super poderes incríveis que ela vai ter! Ai, ai! Legal! Play, 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 play! Que engraçado! Ai, ai! Mutano, eu fui amaldiçoada! Você tá muito feia, Ravena! O que aconteceu com você? Você tá parecendo um monstro! Eu fui amaldiçoada pelo pato maligno do mal! Pato maligno do mal! O pato Marcelo Rossi está pela cidade, Ravena! Ele é um pato nojento! Sim, ele está me amaldiçoando e ele fez eu me transformar nessa bicha feia! Ai, tá muito feio! E como eu posso te ajudar? Eu teria que dar um beijinho em você, Mutano! Ah, não! Nem pensar, Ravena! Você tá muito estranha! Ah, por que eu estou estranha? Eu estou bonita! Ah! Olha, eu subi para o negócio! Por que você tá estranha, Ravena? É sério, bebê! Lógico que não, cara! Olha, por favor, me dá um beijinho só pra ver se eu vou evoluir porque eu preciso me livrar logo dessa maldição! É um ciclo de vida, pô! Ah! Ah! Tá bom! E, amor? Vamos lá, então! Muito bom! Vamos beijar em 3, 2, 1 e... Amor, agora a gente pode dar vários beijos! Eu virei a Ravena normal! Valeu, Mutaninho! Volta aqui, Ravena! Agora a gente pode dar mais beijos, amor! Tchau, seu trouxa! Agora eu não preciso mais de você! Agora que eu tô bonita e siliconada! Eba! Galera, parece que a Ravena conseguiu fazer a evolução dela pra Ravena normal e agora sim vai começar a brincadeira! Porque a próxima evolução dela vai ser a Ravena Deus, que é a Ravena super poderosa aqui no GTA V! e ela vai acabar a regação da cidade inteira e vai ser muito divertido a gente assistir isso daí! Então fica no vídeo até o final pra conferir! Ah! Meu Deus! Pelas babas do profeta! Não acredito! Não acredito! A Ravena! A Ravena tá evoluindo! Ai! Quem disse que era pra seguir meu conselho? Quem será que contou pra ela que tinha que beijar o Mutano? Ai! Será que fui eu mesmo? Estava bêbado! Ou foi você, tiozão? Toma! Tô com raiva! Vou ter que achar uma forma de derrotar aquela bruxinha! Ravena, você me paga! Ai, eu estou sem ideia de como fazer a próxima evolução! O Pato só me falou que eu tinha que beijar o Mutano, mas eu já beijei! Agora eu tenho que fazer outra... Ah! Ai! Toma! Isso! Toma! Quer evoluir? Toma! Toma! Sua idiotinha mesquinha! Ai! Paspalha! Nojenta! Bananona! Toma! Que fato maldito! Eu te odeio, Pato! Eu que te odeio! Ai! Eu nunca devia ter te contado como faz a evolução! Toma! Ai! Toma! Caramba! Toma! É! Você é muito chato, seu otário! Ah! Mas eu te fiz agora ficar toda empoderada! Antes você era uma ameba! Toma! Não! Como que nós vamos fazer a próxima evolução, Pato? Eu quero evoluir logo pra viver a Deus! Poder do Deus! Hã? Glória a Deus! Pronto! Coloquei isso na sua cabeça! O quê? Agora a minha pérola na cabeça está acendendo! Ah! Você viu? E por último... Tenho que colocar essa bomba no seu pé! Você está encorrendo! GOL! Uau! Quá, 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 quá! Ha, ha! Olha quem você virou! Galera! Olha isso! A Ravena ficou super gigante! Olha só os detalhes dessa Ravena, galera! Modelada pelo incrível! BH in Play! Dessa vez é verdade, galera! Olha só que incrível, mano! Com esse terno do Slenderman! Tudo bem que está meio bugado aqui porque está no online, né? Mas tudo bem! Olha isso! Essa Ravena ficou super poderosa! E agora ela vai assombrar a cidade inteira do GTA V! Se vocês quiserem ver um vídeo dela com o mod do Hulk destruindo tudo, vai deixando o seu like, se inscreve no canal e até a próxima aventura, pessoal! Comenta aí embaixo também se você quer ver isso daí! Tamo junto e até a próxima! Fui!